Bom, vamos falar um pouquinho mais de educação, teve muito Twitter e muitas mensagens aqui pelo Facebook que entraram e muitas das mensagens dizem o seguinte, que os alunos também devem ter parte nessa pátria educadora que se quer criar no Brasil, que hoje eles, segundo os depoimentos de alguns professores aqui nas redes sociais, não teriam muita responsabilidade, inclusive se portando mal dentro da sala de aula, na figura de dois professores aqui. Como é que vocês veem essa questão? Eu acho que esse é um dos grandes problemas da educação hoje no Brasil, aquilo que o Saldiva estava falando de que a educação não se restringe à escola, ela tem que ser uma via de duas mãos, quer dizer, a família e a escola tem que juntos participar dessa educação. A valorização da figura do professor é fundamental. Essa valorização, acho que tem vários aspectos para ela acontecer. Um é a salarial, porque a criança vai aprender, inclusive vendo o professor como uma figura mais reconhecida pela instituição, também reconhecê-lo dentro de sala de aula. Então, salarial, a valorização da figura do professor dentro de casa, da mãe dizer, olha, o professor é que tem a última palavra, obedeça o professor, respeite o professor, isso é um papel da família. Terceiro, as historinhas infantis. Cadê as historinhas infantis ensinando a criança a respeitar o professor, a valorizar a escola, a educação, as figuras públicas como professor, da sociedade, que são tão importantes? Então, há um conjunto de fatores a ser pensado na valorização do espaço da sala de aula e do professor, que é fundamental. É só estudar? Não. Por isso que eu digo, uma pátria educadora, se você coloca educadora, envolve valores morais, éticos e uma série de outros conjuntos que vão além do que a escola ensina. A gente recebe alunos, por exemplo, muito bem ensinados, porém que faltam alguns valores centrais. Eu acho que, por isso que eu concordo com os professores que se manifestaram.